Olá gente, seja muito bem-vindo mais um vídeo ao meu canal, eu sou a Adri Silva, tudo bem com vocês? Tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, hoje nós vamos estar comemorando o aniversário do meu filho Pietro, está fazendo 10 aninhos, ele ficou a semana toda pedindo dois presentes, que foi levar ele pra comer fora ou almoço ou uma janta, que seria uma comida japonesa, e também ele queria assistir o filme Sonic, que está em cartaz, e eu e meu esposo se programamos e se preparamos pra estar fazendo essa surpresa pra ele, porém, eu e o meu marido e o meu filho Paulo não gostamos de comida japonesa. Ah, eu esqueci de falar pra vocês, o que acontece é, nós comemos, como é que foi o nome do prato que a gente pediu? Foi salmão, né? Salmão, nós comemos salmão, ele comeu aquela comida crua lá, como é que é o nome? Sushi, shashi, sashimi, sei lá, a gente não gosta aí. Meu esposo enrolou ele até o último dia pra poder fazer a surpresa, ele quase chorou, tadinho, porque ele queria muito assistir o filme Sonic, eu vou mostrar aí pra vocês como foi o nosso vlog do aniversário com o nosso filho. Espero que vocês gostem, dê bastante like, se inscreve no canal, você que não é inscrito, tá bom? Deus abençoe sua vida, tchau, fui! Você disse? Muito ou pouco? Muito. Por quê? Olha pra câmera! Vai assistir o quê? Isso aí. Essa é bem. Bonito! Vai chorar. Agora deu pra ver. Ah, parou. Não tá vazio. Fala, Vieta, fala. E você que tá filmando? Tem que fazer. Vamos lá subir. Subir, subir, subir. Tá gostinho, tá? Deixa eu, ó. Ó o cano lá no fundo. No fundo. Agora a gente vai assistir. Tá animado, hein? Meu Deus, meu filho ama essas comidas japonesas. Olha isso aí, gente. Gostoso, Vieta? Que forte. Tem molhinho, vai pôr molhinho. O papo também não gostoso. O bem aqui pra mim. Você tem que colocar no prato, filho de gris. Tem que colocar no prato mesmo. Tem que colocar nesse cantinho. Deixa eu te colocar. Vai, vai, vai. Ó o molho, ó o molho, ó. É gostoso assim, mas... Hum! 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 É bom. Peixe. Experimenta, Paulo. Essas comidas cruas aí. Sushi é meu. Tudo crua. Peixe, peixe, peixe. Não, não, não. Deixa ele comer um pedacinho. Ele só vai experimentar. Dá uma mordida. Só um pedacinho. Não deixa cair, não. Peraí, não. Deixa cair, não. Calma, Vieta. Chega mais perto pra não cair. Vai. Dá uma mordidinha. Não, não põe a língua, não. Só morde. Morde. Só um pedacinho, Paulo. Gente, olha, eu sou tranquilo. Dá pra ver. Meu, você puxou quem? Ninguém da nossa casa gosta dessas coisas. Olha a boca do menino. E a boca boa pra comer. Eu sou bom, hein? Eu sou só de pijão. Você gosta, Pieto? Eu acho que ele vai comer tudo, sabe? Mas aqui, esse negócio aqui. Já acaba, meu filho. Esse negócio super cru, gente. Olha isso aqui. Não é muito ruim? Não, o teto não desce, não. Vai, vai. Ele não sabe nem pegar, né, Mané? Deixa o menino, Paulo. Isso, pega assim de lado. É assim, ó. É assim, ó. Não, não, assim vai cair, filho. Vou ver o que tudo vai agora. E o Jean? Dá um pedaço desse pra me ver? Esse camarão. Não, não tem. É muito rápido. Tem, então, vai. Sai aqui. Tá bom, Tietinho? Toma um pouquinho. Tem um negócio todo cru. Olha pra isso aqui. Não, não desce. Era melhor ter ido no gaúcho, comer carne, Pedro. Carne, carne assada. Isso, é o chão. Lá tinha costela muito boa. Refriou o suco? Ele quer água pra lavar a boca. Sushi de peixe. Mas tá frio, Pedro? Aí, ó, sushi de peixe. Não, fala, não. Pode ser assim. E você? Olha, agora é eu, hein? Não desce não, amor. Pietro não é meu filho, não. Fio de quem? Fio de todos os que me empregaram. Pega, filho. Vamos. Assim, pera, aqui. Sei, ó. Peraí, solta. Ele já quebrou todo o negócio. Aqui, ó. Olha, vou cá, vai, Pietro. Vai. E você não gostou, não? Ai, que bom. Coloca aqui. A gente tá na onde? Fala. Onde que era? No do chão. Estelar. E agora onde a gente estamos? O que que o pai faz por o amor? Eu pergunto. Ó. Só ele tá comendo, porque ninguém gosta aqui. Ó, a cara. Ah, meu filho, cara, você tá coisando. Pode ir. Vê pro dedo. Não dá, não sei nem pegar isso aqui. Vai. Vai. A senhora colocou muito. A mãe colocou muito. A senhora colocou muito molho. Vou colocar pouquinho. Ó. Bora, olha aqui, ó. Acompanha aí. A cara tá boa. Vamos ver. Ai, que... Chewy, 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 carnava, chee, chele, chewy, chee. Deixa eu ver, pai. Ai, que dedo. Eu vou ficar na batata frita, mãe. Eu pego aqui pra mim. Você tem que colocar no prato? Tem que colocar no prato aí ou não? Tem que colocar nesse cantinho. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar lá. Deixa eu colocar aqui. Calma, pode arrumar. A mulher. Isso, isso, isso. Ó a resenha, gente. Isso, isso. Mostra aqui, mostra aqui, amor. Olha aqui, mais perto. Olha o amor, olha o amor. Olha a coisa boa. Olha. Falou. Pietinho realizado. E a cara do Paulo? Não comeu nada. E o Paulo? Comeu, Paulo? Cheio do quê? Cheio de suco. Cheio de suco. Temos aqui, ó. Eu sou, que sou eu. Um almoço japonês. Pietinho realizado. A Adri também. Tá levando até a marmita pra casa. Agora o Paulinho, coitado. Só por Deus. Pega, pega, pega. Vai, cara. Abre. É, tá, desespero. Esse tá bom. Não, mãe. Não, mas deixa eu comer. Tá tudo peixe. Não experimenta mais, não. É tudo peixe esse negócio. Esse tá bom. Que criança gosta, gente. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Corrida. E aí? Já deixou de comer. Vai, ó. Deixou de comer japonês. Comida de japonês. Paguei 200 pau, quase. Credo. 200 conto, quase. Pra não comer quase nada. E aí, Paulo? Melhor dar 50, um favor, né? Aí, vai lá. Olha lá, ó. Cinco oitão, gente, ó. Olha lá, ó. Pela comida, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha lá. Aí sim. Tá vendo? Olha lá, ó. Olha lá, ó. É isso que a criança gosta. Arroz, feijão. Carne? Carne. Tá vendo? Tá vendo?